O grau comparativo. Vamos só relembrar, antes da Ana Lívia começar a ler. Vamos lá. O grau comparativo seria como, gente? Como é que acontece esse grau? Quem é que sabe? Vem dizer com suas próprias palavrinhas o que a gente viu ontem. Esse grau comparativo é o quê? Faz o quê? O que vocês lembraram, podem dizer. Ninguém lembra de nada sobre isso, não acredito. O Tia, repete de novo a pergunta. Eu quero que vocês me digam, me falem sobre o que a gente estudou ontem, sobre o grau comparativo. O Pedro colocou aqui no chat, que compara, faz comparações. Verdade. E o que é mais? Ele está dividido em três tipos. Que tipos são esses de grau comparativo? Quais são os tipos do grau comparativo? Vocês sabem? Ele faz comparações, certo? Tia, inferior, superior e igualdade. Isso. Inferioridade, superioridade. Superioridade e igualdade. Muito bem, Miguel. É isso mesmo. Certo? Então, Tia, como assim? Como assim? Para quem não estava na aula, ontem já dá uma revisada, né? Ele faz comparações. Pode ser de superioridade. Exemplo. Marina é mais inteligente que Ruth. Inferioridade. Marina é menos inteligente que Ruth. Ou de igualdade. Marina é tão inteligente quanto Ruth. São esses três graus comparativos. Certo? Não esqueçam. Superioridade. Não esqueçam da cidade no final. Bom, é igualdade e inferioridade. Página 212. Lá no finalzinho da página. Certo? Lá no finalzinho da página. Então, esse grau é o comparativo. Mas vamos lá. Além do comparativo, existe outro grau. Comparativo, três tipos. Inferioridade, superioridade e igualdade. Agora, a gente vai deixar um pouquinho esse aí guardadinho na nossa mente. Porque a gente vai estudar agora outro grau. E se chama grau superlativo. A gente viu o comparativo. Agora, vamos ver o superlativo. Vamos lá, Ana Lívia. O adjetivo pode exprimir uma qualidade em grau muito elevado ou em mais alto grau. Quando isso ocorre, dizemos que está no grau superlativo. No poema acima, o adjetivo é levíssimo, mas está no grau superlativo. O grau superlativo pode ser absoluto ou relativo. Muito bem, Ana Lívia. Obrigada. Na página 212. Pode continuar, Joana. Eu vou ler. O grau superlativo faz a comparação de um ser em relação à totalidade dos seres que apresentam a mesma qualidade. Exemplo. Exemplo. Jonas é o aluno mais estudioso da sala. Ana é a aluna menos estudiosa da sala. Muito bem. Muito bem, Joana. Emily e Fernanda podem, tá? Na página 213. Mas antes eu vou explicar isso aqui. Pronto. Então, vamos lá. Grau comparativo tem três tipos. Igualdade, inferioridade e superioridade. Já o grau superlativo só tem dois. É o relativo e o absoluto. Aí a Joana leu aqui sobre o grau relativo. Tia, como é isso? Qual é a diferença do grau relativo para o comparativo, né? De superioridade e inferioridade? É que no comparativo, gente... Preste atenção para vocês entenderem isso aqui. No grau comparativo, a gente compara dois objetos ou duas pessoas. Por exemplo, quando eu digo assim, Joana é mais estudiosa. Estudiosa, vou pensar em um nome que não tem aqui na sala de vocês, né? Para não dar um negócio. Joana é mais estudiosa que João. Exemplo. Isso aqui é um grau comparativo de superioridade. Agora, quando eu digo assim, João é o menino mais inteligente da escola. Quando eu digo isso, João é o menino mais inteligente da escola. Esse grau aqui, gente, João é o menino mais inteligente da escola. É um grau comparativo de inferioridade, de igualdade, de inferioridade. Ou, quando eu digo, João é o menino mais inteligente da escola. Isso aqui é o grau superlativo. O que vocês acham? Superioridade. Vocês acham que é superioridade? Quem mais? Olha, eu sei que realmente parece que é de superioridade. Mas, não é. Por quê? Superioridade é quando eu comparo duas pessoas ou duas coisas. Eu estou dizendo o quê? Que ele é o mais inteligente da escola toda. Então, é como se fosse... Não é o exagero, mas é como se fosse um exagero, né? Porque eu estou comparando ele com todas as pessoas. Entendeu? Com todos os alunos. Então, esse grau é superlativo. Superlativo, relativo. Entendeu? É superlativo, relativo. Entenderam ou não? Por favor, vocês têm que entender essa diferencinha. Comparativo para o superlativo. Certo? Para vocês não errarem na prova, nas atividades. Pronto. Vou entender que só o Miguel disse que entendeu, né? Ninguém falou nada. Então, o que é que eu vou entender? Que todo mundo já entendeu essa parte. Certo? Isso. O superior, inferior, de igualdade, eu comparo duas pessoas, duas coisas, dois objetos. Já o superlativo, eu comparo uma pessoa ou uma coisa com o todo. Entendeu? Por exemplo, vamos falar de um objeto agora. Aquele vaso é o mais bonito da loja. De todos os vasos. Aquele vaso é o mais lindo. É um grau superlativo. Certo? Relativo. Aí vamos aí, porque o grau superlativo, relativo, esse que a gente acabou de ver é o relativo, tem outro tipo também, que é o absoluto. Vamos lá, Emily, depois Fernanda. Emily? O grau superlativo absoluto pode ser sintético quando é expresso em uma só palavra. muito esperto, bastante feliz, etc. Muito bem. Aí a gente viu aqui que tem o grau superlativo, que a gente acabou de ver, e a gente viu o relativo, né? Eu já expliquei para vocês que é a comparação de uma coisa, um objeto, uma pessoa com o todo. Já o grau absoluto... Emílio pode dizer que vai ter o microfone ou tá dando interferência. Ó, já o grau superlativo absoluto, que foi o que a Emílio deu, né? Ele é separado em dois tipos. O sintético, né? E o analítico. O sintético é quando eu expresso algo... Não é que eu expumo, amor. Página 213... Página 213. Certo? Estou na explicação ainda. O sintético é quando eu expresso algo em uma só palavra. Quando eu digo, aquela mulher é belíssima. Quando eu digo, aquela mulher é belíssima. Eu não preciso, no grau superlativo absoluto, não precisa ter uma comparação. Eu só preciso expressar o adjetivo com intensidade. Por exemplo, aquela mulher é belíssima. Eu não estou dizendo apenas que ela é bela. Estou dizendo que ela é belíssima. Eu chamo esse grau de superlativo absoluto. Nesse caso, é sintético. Por que sintético? Porque eu estou expressando o adjetivo com intensidade, mas em apenas uma palavra. Agora, se eu disser assim... Aquela mulher é muito bela. Eu também estou expressando o adjetivo com intensidade. Eu não estou dizendo apenas que ela é bela. Estou dizendo que ela é muito bela. Mas eu estou usando duas palavras para isso. Nesse caso, é analítico. Entenderam, gente? Por isso que eu passei só uma página de atividade. Porque esse assunto, ele não é difícil. Mas ele é um pouquinho extensivo. Certo? E aí? Alguma dúvida até aqui? E aí? Não. Ótimo. Então, vamos recapitular. E a Fernanda vai ler os exemplos para a gente, né? Que ela havia pedido para ler. Desculpa, pessoal. Vamos lá. Recapitulando. Vamos recapitular agora só o grau superlativo. O grau superlativo é dividido em dois tipos, que são quais, pessoal? Me digam aí. O grau superlativo é dividido em dois tipos. Quais são? Vamos dizer que aqui não tinha nenhuma dúvida. Agora eu quero... Vocês me digam. O grau superlativo é dividido em dois tipos. Quais dois tipos são esses? Tia, o absoluto e o relativo. O absoluto e o relativo. Muito bem, Miguel. Muito bom. É o relativo e o absoluto. Show! Não esqueçam, pessoal. Relativo e absoluto. Absoluto e relativo. Tá certo? Não esqueçam desses dois tipos. O relativo é um grau de comparação de uma pessoa, de um objeto com o todo. Eu não comparo duas pessoas, dois objetos, dois lugares. Eu comparo uma coisa, algo, com o todo. Já o absoluto, eu posso falar o absoluto de duas formas. Usando apenas uma palavra, né? Por exemplo, belíssimo, inteligentíssimo, espertíssimo, gentilíssimo, né? E aí eu vou chamar esse grau. É absoluto de simpético. E eu posso também dizer, muito lindo, muito inteligente, muito esperta. Aí vai ser o analítico. Ok, meus amores. Até aqui, acredito que está tudo bem, né? Vamos lá aos exemplos. Fernanda. Havia pedido para... Eu pedi só um minuto. Aí tu vai ler... Tu não vai ler na vertical. Tu vai ler na horizontal. Por exemplo, deixa eu só dizer aqui. Por exemplo, tem aí o adjetivo e o superrelativo absoluto sintético. Aí tu vai ler. Ágil, agílimo, agradável, agradabilíssimo. De lá. É assim, tá? Uma coluna e outra. Vamos lá. Ah, tá. Entendi. É ágil, agilismo. Agradável, agradabilismo. Alto, altíssimo. Amargo, amaríssimo. Amargo, amável, amabilíssimo. Amargo, amig, amig, sim. É antigo, é antiquíssimo. Áspero, áspero, baixo, info, bom, ótimo, celebre, celibérimo, confortável, confortabilismo, cruel, crudelismo, difícil, dificílimo, doce. Doce, 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 fácil, facílimo, feliz, felizíssimo, ferozíssimo, fiel, fidelizíssimo. Fidelíssimo. Difícil, né? Algumas palavras aí? É, é difícil. É porque algumas palavras nós não estamos acostumados a ler, né? A ler não, a escutar e a falar no nosso dia em dia. Agradável, agradabilíssimo, né? Eu achei interessante que amargo, amargo é amaríssimo, né? Provavelmente a gente diria amaríssimo, mas vocês viram aí, né? Que é amaríssimo. Então, são palavras que estão aí no grau superlativo, absoluto, sintético. Olha aí como é grande, né? Como é a classificação disso, mas vocês têm que se habituar. É o grau superlativo, absoluto, sintético, certo? Ele é superlativo, né? Que é o grau. E o grau, a gente viu que ele era dividido em dois. Absoluto ou relativo. Esse aqui a gente já sabe que é absoluto. Então, ele é superlativo ou absoluto. Só que o absoluto, ele pode ser de dois tipos, né? Sintético e analítico. Nesse caso, é o sintético. Ok? Pessoal, não vai dar para todo mundo ler. Eu sei que vocês estão aí no chat pedindo para ler. Infelizmente, a coluna não vai dar tempo para todo mundo ler. Tem ainda as questões. Então, vocês vão ler. Vocês podem ler as questões também, tá bom? Quem? Vamos lá. A Joana havia pedido para ler. Joana, você vai ler metade da coluna. Depois, a Yasmin vai ler a outra metade. Tá certo? Aí, as questões vão ser a Emily e o Miguel. Ok? E a Lívia. Vamos lá, Joana. Até novo, eu leio, aí depois a Yasmin conta. Isso. Até notável. Aí a Yasmin lê o resto. Da mesma forma que a Fernanda lê, tá? Uma palavra e a classificação do lado. Vamos lá. Fragil, frágilíssimo. Frio, frigidíssimo, grande, grandíssimo, grandissíssimo, hábil, habilíssimo, humilde, humildilíssimo, inteligente, inteligentíssimo, magro, magrimo, mal, péssimo, notável, notabilíssimo. Muito bem, Joana, realmente é um pouquinho de cavalo mesmo, Beto. Vamos lá, Yasmin. Novo, novíssimo, pequeno, mínimo, pessoal, personalíssimo, pobre, paupérrimo, sábio, sapientíssimo, sagrado, sacratíssimo, simples, simplíssimo, terrível, terribilíssimo. Útil, utilíssimo, veloz, velocizismo. Gente, muito bem. Eu percebi que todo mundo enganchou aí nas palavrinhas na hora do SS, tá certo? Vocês se engancharam um pouquinho porque todas vocês, porque, por exemplo, vocês iam ler, eu escolhi aqui uma, felicíssima, vocês estavam tentando ler felizíssima. Quando tem o SS, o som é de si, si, tá bom? Felicíssimo, amabilíssimo. O SS é si, 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 tá certo? Eu sei que as palavras são um pouquinho difíceis mesmo, né? Como o Pedro Miguel disse aí, que travou a língua tentando ler. Tá certo? Mas é só uma coisa para vocês prestarem atenção, certo? SS, si. Vamos lá. Miguel, leia a primeira questão. Primeira questão é, identifique as frases quanto ao grau comparativo. O gatinho é tão fofinho quanto o cão. O gigante é mais alto que os anões. O menino é menos cuidadoso que a menina. O Fábio é tão estudioso quanto o Mariano. A sala é menor que o quarto. Muito bem. Vocês viram aí que essa questão é para vocês classificarem só no grau comparativo, certo? Todas as frases estão no grau comparativo, mas você vai ter que classificar, né? Então, a letra A, gente. O gatinho é tão fofinho quanto o cão. Esse grau aí de comparação é igual. Igualdade. Igualdade. Muito bem. Igualdade. Tão, quanto. É igualdade. Correto. E o gigante mais alto que o anão é o quê? Superioridade. Superioridade. Porque eu estou dizendo que ele é mais alto, né? C. E o menino que é menos cuidadoso que a menina é o quê? Inferioridade. Inferioridade. Muito bem. E a D, que é o Fábio aí, é tão estudioso quanto a Mariana. Igualdade. 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 Todo mundo, vamos corrigir, tá bom? E a E? Que a sala é menor que o quarto, é o quê? Inferioridade. 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 Muito bem. Inferioridade, né? Porque ela é menor. Ok. Todo mundo aqui. Deixa eu repetir a ordem, tá bom? Posso. A ordem fica. Vou repetir só a ordem. Igualdade, superioridade, inferioridade, igualdade e inferioridade. Ok? Deu certo? Igualdade, superioridade, inferioridade, igualdade e inferioridade. Ok? Vamos lá, Lívia. A segunda questão. Complete as informações abaixo com comparativo de igualdade. Vovó é vovô. A prova está... Vovô é... O exercício. O livro é o caderno. E aí, gente? Como é que fica? Essa resposta era pessoal. Vovô é tão bom quanto a vovó. A prova estava tão difícil quanto o exercício. O livro é tão grande quanto o caderno. Ô, tia, eu coloquei assim. Correto. Vovó é tão bonita do que vovô. A prova estava tão fácil do que o exercício. O livro é tão parecido com o caderno. Muito bem. Aí foi uma observação, Yasmin. Nesse caso aí, né? A prova estava tão... Não repete aí tua frase, amor? A prova está tão fácil do que o exercício. Tu vai só trocar esse do que, do que, só isso que tu vai apagar. E trocar por quanto. Tá certo? Pra tua frase ficar da seguinte maneira. A prova estava tão fácil quanto, né? O exercício. Certo? Na A e na B. Tu vai apagar o do que e vai botar o quanto. Certo, Yasmin? Vai ler a Aimee. Tia, o meu ficou assim. Vovó é tão velhinha quanto a o vovô. A prova estava tão fácil quanto o exercício. O livro é tão pequeno quanto o caderno. Muito bem. Correto. Certo? E outra observação nessa letragem. Vocês estão lendo vovó. É tão boa quanto vovô. Presta atenção que a primeira palavra é vovô. Presta atenção no acento circunflexo. Certo? Primeiro tem vovô e depois tem vovô. Não se confundam com essas duas palavras. Eu sei que parece, mas tem um acentuzinho, né? Pra indicar se é vovô ou vovó. Lembrem que o vovô usa chapéu. O vovô usa o chapéuzinho. Tia. E a vovó não. Tia, o meu já entrou. Eu acabei de ver. Eu vi agora. Tá certo? Hoje a gente vai deixar essa terceira questão pra amanhã, hein? Amanhã você lê, tá certo? Tia, eu vou te ver a minha. Meu amor, acabou o tempo, tá bom? A tia Ana já vai dar aula dela. Pra casa, páginas 215 e 216. Beijo, meus amores. Deixa um número aí e a turma, por favor. E tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tia. Tchau, gente. Até quinta-feira. Beijos. Bom dia, gente. Bom dia, amores. Bom dia. Deixa eu enxergar aqui o meu celular. Não tá vendo. Pronto. Melhorou. Deixa eu ver aqui mais pra cá. Pronto. Melhorou, não foi? Não tava vendo a lousa toda. Bom dia. Boa terça-feira, 18 de 8 de 2020. No meu celular, são exatamente 8 horas, hein? Boa terça-feira, 18 de 8 de 2020.